Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a vir conosco mergulhar na Palavra de Deus, caminhar na história da Igreja Primitiva, caminhar versículo por versículo no livro de Atos dos Apóstolos e vermos como Deus nos fala, como Deus nos dá uma direção, como Deus nos ensina, como há um caminho a ser trilhado. Sim, há passos que foram deixados para nós, mesmo dois mil anos depois, o homem continua sendo o mesmo, os desafios os mesmos, o nosso Deus o mesmo e essa mensagem transformadora com o mesmo poder. Isso mesmo, no programa de hoje vamos conversar sobre a primeira mensagem aos gentios, o primeiro culto diretamente em um auditório onde não havia judeus, todos eram gentios. Deus, será que houve um culto assim? Será que houve um momento em que todos que ali estavam eram gentios ou não judeus? Vamos ver. Então, deixe seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a voz do Espírito Santo, Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós estamos acompanhando aqui, vimos a primeira mensagem da igreja ministrada por Pedro. A primeira mensagem naquele culto célebre, aquele culto histórico, aquele culto maravilhoso, onde havia pessoas de várias localidades, de várias nacionalidades, no dia de Petencostes, quando viram e ouviram 120 pessoas falando em outras línguas, falando em outros idiomas, falando das grandezas de Deus. E eles podiam entender em árabe, na língua dos cretenses, de sirene e de vários outros lugares em latim, eles podiam ouvir. Pessoas que eram simples, pessoas que eram pescadores, que eram do agronegócio, que não tinham aquela cultura ali da Judéia, estavam falando das grandezas de Deus em outros idiomas. Só que não era apenas falar em outros idiomas, eles estavam falando com poder, porque uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela fala com poder, ela fala com autoridade. Hoje, esta autoridade que cobre, toda autoridade humana, suplanta e ninguém pode contestar a autoridade do Senhor. Então, nós vamos ver que Pedro, ele estava em Jope. E ali em Jope, ele tinha ido para Jope a um pedido, a um chamado dos irmãos, porque uma discípula havia falecido, Dorcas, ou Tabita. Pedro vai e Pedro ora, se põe de joelhos ali diante do corpo daquela mulher, naquele cenáculo. Ele ora ao Senhor e depois ele diz, Tabita, levanta-te. E Dorcas ressuscita imediatamente. A notícia corre por toda Jope e muitas pessoas recebem Jesus como Senhor e Salvador. E Pedro está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Seu xará, que era um curtidor de couros. E provavelmente a sua empresa enviava couro curtido, através ali de navios para Roma e para tantos lugares. Pois ali, Jope era um porto marítimo. E então, o apóstolo Pedro, ele está na casa de Simão. É perto de meio-dia. E Deus deu uma visão a Cornélio, lá em Cesareia. Cornélio é um romano. Cornélio é um centurião. Cornélio trabalha para o Império Romano, sendo líder de uma centúria. Ou seja, ele dirige um pelotão de 80 a 100 soldados romanos. Mas ele é um homem piedoso. É um homem que ajuda as pessoas e ora, e busca a Deus. Mas ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia a mensagem da salvação. Então, às três da tarde, quando ele está orando, Deus envia um anjo à casa de Cornélio. E diz, Cornélio... E ele vê o anjo e diz, sim, Senhor. E o anjo diz, olha, Deus está vendo as suas ofertas, as suas esmolas, o seu coração bondoso. Deus está ouvindo as suas orações. Mas, olha, você precisa conhecer Deus. A mensagem que ele tem para falar com você. Então, envia homens a Jope. Envia a casa de um homem chamado Simão, o cortidor. A sua casa está à beira-mar. E manda trazer até você Simão Pedro. E o anjo, então, vai embora, desaparece. E Cornélio chama um soldado piedoso, dois servos da sua casa, e os manda até Jope. Então, enquanto Cornélio está mandando esses dois servos e o seu soldado, lá em Jope. Quando o soldado já está chegando em Jope, Pedro tem uma visão. E a visão de Pedro é algo tremendamente maravilhosa. Pedro tem a seguinte visão. Ele vê, vindo do céu, algo como se fosse um lençol, um grande lençol, unido pelas quatro pontas, como se fosse uma trouxa, não é verdade? Uma trouxa de lençol. E aquela trouxa desce até a terra. E ao se abrir, ali estão animais de todo tipo. Ali estão animais domésticos, ali estão animais selváticos, ali estão répteis e aves, todo tipo de animal. E ele ouve a voz dizendo, levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro diz, como todo bom judeu, não senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca, não vou comer isso não. Por três vezes. E o senhor diz, não considere imundo ao que Deus santificou. Olha o que está escrito em Atos 10, de 28 a 29, como Pedro entende o significado desta visão. Está escrito assim. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Ah, Pedro, então, quando ele foi chamado à casa de Cornélio, quando ele chega ali naquela casa, ele jamais entraria na casa de um gentio. Porque o judeu estaria se contaminando. Por que contaminando? Porque geralmente na casa dos gentios tinha imagens de escultura. imagens em homenagem a outros deuses. A comida que punham na mesa não era uma comida limpa, uma comida coxé, não eram carnes sacrificadas aos ídolos, eram comidas sacrificadas a demônios. Então, o judeu não entrava na casa de um gentio, não comia da comida de um gentio. Ele não iria jamais à casa de Cornélio. Mas nós vemos aqui que quando aquele soldado e aqueles dois servos chegam na casa de Simão Cortidor, é aqui que está Simão, chamado Pedro, e Pedro ouve. Pedro está lá no eirado da casa, ele já pode ver aqueles homens chegando. O Espírito Santo diz, tem aí três homens que vieram procurar você. Vai com eles. Deus é Deus. Deus nos diz o que devemos fazer. Deus é Deus. Na minha vida, na sua vida, na sua igreja, na nossa nação. Deus é Deus. Deus nos diz o que devemos fazer. E o Senhor falou, vai com eles. E Pedro foi. Quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, estão todos reunidos, a família toda, gentios, gente que não é da nação de Israel. Estão ali para ouvir. E Pedro então diz, olha, vocês sabem que na minha nação não podemos nos aproximar de gentios, entrar na casa de gentios. Mas, Deus me mostrou numa visão que eu não devo considerar imundo ninguém a quem Deus santificou. Então, por que vocês me mandaram chamar? E Cornélio então conta a sua visão a Pedro. Olha o que está escrito em Atos 10, 30 a 33. Está escrito assim, Respondeu Cornélio, Faz hoje quatro dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora nona da oração e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jópea chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, a beira mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Que coisa linda! Cornélio obedeceu a voz de Deus. Cornélio manda buscar Pedro e diz Olha, estamos prontos para ouvir. Prontos para ouvir tudo o que Deus tem para nos falar. Estamos prontos para ouvir. Que lindo! Quantas vezes, quantas experiências temos de chegar num lugar, às vezes em outro país, e Deus já preparou os corações para receberem a mensagem. E isso é maravilhoso. É tão lindo saber que Deus nos conduz dentro da sua palavra, dentro daquilo que Ele tem para nós. Ele nos conduz para nós obedecermos. E Ele prepara. Eu me lembro que certa vez, quando estávamos no Congo, uma mulher, uma família, veio de longe. e ela chorava muito quando nós ministrávamos a palavra, porque ela tivera um sonho dizendo vai a tal cidade, lá estarão uns brancos que vão trazer uma mensagem de Deus para você. Vão trazer uma mensagem de Deus para a família. Ela não era crente, ainda não conhecia Jesus, e ela chorava. Entregou ali a sua vida a Jesus. Deus lhe deu o sonho. Deus lhe mostrou. Agora vamos ver qual a mensagem que Pedro prega para a família de Cornélio. Atos 10, 34 a 43. Olha que mensagem. Então falou Pedro dizendo Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, indo do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que é ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Que coisa linda! Pedro trouxe a mensagem anunciando Jesus, explicando porque ele estava ali, explicando o plano de salvação. A família de Cornélio ali estava reunida, ali estavam seus parentes, seus amigos, pessoas que ele convidou e que foram inclinadas para vir. Ah, como nós precisamos convidar as pessoas para ouvirem o evangelho, para virem à igreja, para acessarem a rede super, para acessarem uma rede, algo para ouvir o evangelho. Uma rede social que fala de Cristo, que tem a mensagem, dar uma Bíblia de presente, como é importante levar essa mensagem. Pedro, então, prega para toda a família e ele conta sobre Jesus, sobre o plano de Deus para salvar os homens. ele disse, olha, Deus enviou o seu filho, Jesus de Nazaré. Ele foi rejeitado, ele foi rejeitado pelos seus, ele foi morto e crucificado, mas ele foi crucificado pelos nossos pecados, ele estava ali dando a sua vida por nós, para nos trazer a salvação, para nos dar o perdão dos pecados, por isso ele foi até a cruz. E Pedro, então, explica todo o plano de salvação. E o plano de salvação é algo tão simples que tem de mostrar primeiro ponto, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Indistintamente, judeus, gentios, todos, todos os homens no mundo inteiro de todas as culturas, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém poderia ter a salvação por si mesmo, ninguém poderia ser salvo sem o derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. O pecado que entrou para a raça humana, ele precisa ser julgado. O salário do pecado é a morte. Então, eu e você, e todas as pessoas do mundo estavam destinadas a morrer por causa dos seus pecados, condenados eternamente por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, verdadeiramente Deus, se fez homem. As duas naturezas em Jesus, Deus que se fez homem. Jesus, ele nos une a Deus. Ele se fez o filho do homem para fazer de nós, filhos de Deus. Jesus tomou o nosso lugar, ele assumiu a nossa culpa, ele nunca pecou, ele nunca foi pecador, mas ele se fez pecado ali na cruz por mim e por você. Ele levou a nossa culpa, ele levou as nossas dores, ele levou a consequência dos nossos pecados. e ele disse lá na cruz, está consumado. Está consumado. Este era o selo, Tetelestai, era o selo de quando um malfeitor, um marginal, um criminoso cumpriu a sua pena. Ah, tem de cumprir 50 anos de cadeia. Ele cumpriu. Então, no 50º ano, ele vai sair forro, livre, consumado. Pagou a pena. Nós não poderíamos pagar a pena dos nossos pecados, porque é morte, morte eterna, o pecado é terrível, mas Jesus pagou, ele sofreu toda a nossa condenação. Na cruz, ele disse, Pai, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o peso do nosso pecado, derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário para trazer o perdão para nós. É o segundo momento importante de compreensão da salvação. O terceiro é que a salvação está disponível para todos. É como se eu e você todos estivéssemos numa grande prisão. e o que nos espera é o fogo eterno. Mas Jesus abriu a porta da prisão e disse, podem sair. Quem quiser, quem quiser aceitar o perdão, pode sair. E vem comigo. Ah, quantos que estão ali ainda esperando a condenação. E lá é condenação, é inferno, é fogo, mas aqueles que querem saem, saem da prisão, saem do pecado e têm a vida eterna. É o terceiro ponto da mensagem de salvação. É saber que é necessário aceitar. Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Então, é necessário esse convite pessoal. É necessário abrir o coração e sair desta prisão. E então, o quarto ponto, o Espírito Santo vem habitar em nós, nos selar e faz de nós filhos de Deus. Olha como que aconteceu aqui, lá, na casa de Cornélio, a confirmação do Espírito Santo. Eles ouviram que eram pecadores. Ouviram que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ouviram que eles precisavam de abrir o coração, de receber esse presente de Deus pela graça. E então, vem a confirmação do Espírito. Atos 10, 44, lemos assim, o Espírito Santo desce sobre os gentios. ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro ainda estava pregando, Pedro ainda estava falando, Pedro ainda estava lá no finalzinho da mensagem, ele nem chegou a fazer o apelo quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Ele nem precisou dizer isso quando ele trouxe a mensagem de que o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa. Então, o Espírito Santo veio sobre Cornélio e toda a sua família. O Espírito Santo veio sobre todos e, claro, houve um sinal visível do que eles haviam recebido, possivelmente falando em outras línguas ou glorificando a Deus de todo o coração a descida do Espírito de formas tão variadas, tão diferentes. Tem pessoas que ficam embriagadas pelo Espírito Santo, elas nem conseguem ficar de pé, outros por um, dois, três dias não conseguem falar a palavra no seu idioma, falam em línguas o tempo todo, outros banhados de choro, de alegria, de riso. É o Espírito Santo. É uma marca, é um selo que vem sobre nós. O Espírito Santo confirmou a salvação de Cornélio e de toda a sua família. Você já tem essa confirmação na sua vida? Você já experimentou sentir essa doce presença, essa presença gloriosa do Espírito Santo em você? Você já teve essa experiência? O Espírito Santo ele confirma com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Eu tenho certeza que estou salva, certeza absoluta, porque o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filha de Deus. Testifica aquele dia glorioso quando eu disse Senhor, entra na minha vida, transforma o meu coração, dá-me certeza certeza de salvação, eu me lembro perfeitamente deste dia, marcou a minha vida. Eu me lembro quando o Espírito Santo me encheu com seu amor, com sua graça, com sua alegria, marcou a minha vida. Sua vida está marcada? Seu nome está escrito no livro da vida? Se está, você tem certeza. Se você não tem certeza, é porque não está. que tal orar agora? Vamos, feche seus olhos, come a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eu creio em Ti, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para me salvar. Eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu me arrependo do modo como tenho vivido até hoje, longe de Ti. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Lava-me. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu e viver só para a Tua glória. Recebe a minha vida. Lava-me. Santifica-me. Purifica-me. Eu quero viver só para Ti. Recebe o meu coração. Entra na minha vida. Transforma todo o meu ser. Liberta-me de todo pecado, de todo vício. Eu quero ser Teu hoje e eternamente. Amém. 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 É isso aí. Se você orou de todo o coração, Seu nome foi hoje, agora registrado lá. Cresça. Aprenda mais de Jesus e da Sua Palavra. Seja santo, cheio do Espírito Santo. Amém. E te espero no nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.